Ao acordar eu posso ver a luz querendo entrar E meu corpo nega esse amor que o mundo tem E sabe que isso é irreal, o som não pode me machucar É a depressão querendo ter pernas pra andar É a depressão querendo ter pernas pra andar Como um escravo querendo tirar as correntes que prendem seu peito E tiram seu direito de poder viver e amar Traumatizam seu coração, não te preparam pro mundo lá fora E quando você pensa ser livre, você acaba de se enxau lá E é sempre desse jeito né? Acorda bem e de repente se bem Fica muito mal, já virou normal E é normal algo, ser feliz Ficando sempre cansado com o que acontece Ajoelha, conversa, arruma, quem sabe esquece Não é assim que a banda toca, são problemas que eu criei Antes mesmo de eu fazer dezessete Que me machucam todo dia enquanto acorda e pede Algo que pra poder rasgar minha alma e pele Seja a solução pra você Enquanto eu cria depressão Com pedigree e essa porra cresce E hoje eu quero reentrar E tentar vir me dominar E eu não vou fazer nada para me melhorar Com essa dor eu fiquei E pra sempre vou aceitar Fui eu que dei pernas para a depressão andar A luz que brilhou Agora já pode se apagar Todos submissos falsificam sorrisos Comprometendo cada passo à beira dos abismos Que me difama e diante ao inferno de Dante A cada passo em falsa falsidade desavante Compromissado com o nada e nada vai mudar Especialista na tal arte de não se importar Movendo mil ideias falhas sem movimentar Morrendo mil vezes na mente sem nem levantar Cada lição guardada eu me marquei Cada piada foi um grito que eu não pude dar Cada saudade e cada toque eu já passei Mas sei, ainda vão ter muitas outras pra passar Muitos já me perguntei, me condenei por ser assim Tanta gente na pior e eu achando ser o mais triste do mundo A cada morador de ruim que pensei Me senti pior por ser aquilo que eu condeno em meio a todo mundo Um vagabundo nunca vai mudar Sai dessa merda, você tem tudo o que quer E cês pensando que vão me ajudar Às vezes na vida é preciso muito mais que boa fé E hoje eu não vou me importar Vou deixar tudo escapar Já cansei de ter que guardar tudo isso pra mim Não me peço em me matar Só não quero desperdiçar Tanta fé que já depositaram só em mim Sabe mais, sinais banais sem mais Sou mais, pensar no que o futuro me reserva Paz, mas guerra já es faz Ser a ponta do iceberg ou o fim de uma era Sou mais o meio do fim dos tempos Como cortes em garganta só que em mim Sou mais o meio da paz dos ventos E que acabem com o resto com o veneno de Sarim